Aí pessoal, probleminha aqui de pós carnaval, essa peça aqui já tinha gasto uma vez, ali tem um parafuso e ela toda serrilhadinha, então ela encaixa no eixo e com o tempo vai gastando, ainda mais se a gente abusa da máquina, põe mais peso do que ela aguenta, essas engrenagenzinhas de plástico vão gastando, o eixo é de ferro, mas acaba oxidando também, porque está sempre molhado, e aí dá esse BO aqui, aí o que eu fiz? Colei, só que meu, a cola também não dura para sempre, e agora gastou, eu preciso tirar, só que como eu colei, não sai nem fudendo, já está sem o parafuso lá de dentro, mas está colado, então agora novamente, vou ter que fazer a gambiarra aqui, cortar toda essa peça, chegar no eixo, limpar o eixo, para colocar o novo agitador que eu comprei, já chegou aí, já mostro para vocês, mas tenho que preparar isso, e é difícil cara, não sai ó, nem fudendo, então vou fazer um esquema aqui ó, vou deixar essa faca aqui, esses traquinando aqui, a hora que ela tiver laranja, incandescente, novamente, vou novamente cortar essa peça aqui, chegar no eixo, limpar o eixo, pegar a peça nova, e ver se ela está encaixando no eixo ainda, ou se eu vou ter que botar um pouquinho de dura epóxi ali, mas eu vou mostrando para vocês, Ah, tentando com o serracopo, meu, está foda, ó, mas vamos embora, mano, quando os bagulho não é para colar, eles colam de um jeito que, meu Deus do céu, olha que caralho, estou tendo que ir de furo em furo, malandro, a posição aqui também é horrível, mas olha, não solta, estou fudendo, mano, estou fudendo, mano, que trampo, sério, Aí, vai passando um aspiradorzinho, com essas merda não entrando a bomba, aí não acaba entrando a bomba, já agora bate. Olha, o problema é de quando você cola é esse, ó, ele tem meio que uma, um rebaixo ali, que é onde você colocaria aquele parafusinho lateral, né, E como preencheu com cola ali, olha, aí você vê bem aqui, ó, não sai, ele está solto, mas não sai, vou ter que cortar até embaixo, estamos usando de tudo aqui. E aí, finalmente, mano, foi sofrido, viu, como é que eu vou fazer? O eixo está gasto e eu não vou trocar a mecânica inteira da máquina, eu vou colar de novo, Vou limpar bem aqui. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Aparentemente, pegou no eixo, mas ele não dura muito tempo, já está meio desgastado ali também. Bom, vamos montar e vamos ver qual que é. Enquanto isso, já vi que tem um esticadorzinho desse aqui, não sei como é que chama, ferrado, já vamos trocar também. Aqui atrás é simplinho, dois parafusinhos, ó, já tirei eles aqui, ó, acho que é oito. Aí você desencaixa atrás, ó, desliga a tomada, hein, galera, não vai arriscar levar um choque aí, vai ficar muito louco. Então, você solta lá atrás, ó, aí ele desencaixa aqui na frente, aqui na frente é só encaixar. Aí você levanta aqui, ó, aí você levanta aqui, você tem acesso a todos esses esticadorzinhos aqui. Já vou mostrar como é que troca isso aqui, que é rapidão. É baratinho, compra na internet mesmo, chega, desmonta ali e troca rapidão. Aí, ó, esse aqui é do canto, é o mais chatinho. Mas normalmente você levanta aqui, ó, tá quase no limite da câmera, mas dá para ver, ó. Aí tiro ele aqui. Aí você só encaixa o novo aqui. Aqui já ficou. E aí para eu trocar aqui, ó, levanta aqui. Aí você roda aqui e vai soltar, ó. Aí aqui. É um grudor também essa caralho. É um grudor também. Conecta aqui, ó. Certo? Aí aqui, uma coisa, puxou para cima, você vai passar por aqui, ó. Aqui ele tem essa aberturazinha. E aí solta aqui, ó. Acachou. Bom, vamos terminar esse trampo aqui e botar ela para funcionar. Mostrar um detalhezinho para vocês, ó. Isso aqui é uma copilhazinha, né? Eles usam com um parafuso mesmo. Então você, ó. Ali você vê o canalzinho dela, ó. Entra ali e encosta no eixo. Que é o que vai... Ó, aquele parafusinho. Pega aqui nesse último suco aqui, ó. E evita da peça ficar escapando e subindo para cima. Eu nem vou usar esse parafuso central aqui, que eu não tenho aquela chave de 10 milímetros comprida. Então eu vou fazer essa gambiarra aqui, mano. Ela não está nem entrando até o final do veixo. Aqui o veixo já está meio gasto, mas ó. Vou botar uma madeira aqui, ó. Vou botar essa. Na hora de fechar, segura o vidro dela para ela não cair para trás e quebrar o vidro. Aí com uma mão aqui vai ser difícil, mas eu vou mostrar para vocês, ó. Primeiro você encaixa essa partezinha da frente dela, certo? Então deixa ela passar um pouco da frente aqui. Encaixou aqui, ó. Automaticamente ela já encaixou lá atrás. Aí o parafusinho vai aqui, ó. E o outro vai aqui no meio. No final, eu acho que do meio eu já perdi também. E aí, olha a aranha aí. E aí, aranha! 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 E aí, o do meio aqui eu achei que estava faltando, mas não, não tem o furo da máquina. Deve ter vindo sem aí, sei lá. Vamos ver quanto... Estou sem esse parafuso da cupilha aqui. Vamos ver quanto que ele precisa ser longo. Montando aqui, ó. Lembra sempre de dar uma limpada nesse filtro de pelo aqui, filtro de fiapo, sei lá como é que chama esse canal. Encaixou legal no eixo e está sem folga. Vamos botar ela para encher agora. E aí, está, bicho, ó. E aí, está, bicho, ó. E aí, está, bicho, ó. Deixa eu encher um pouco aqui e já volto com vocês. Boa! E aí, não é que funcionou? Valeu! Puta, ainda bem, que tem roupa para caralho para lavar. É isso aí, vamos ver se dura agora. Se não durar, vou meter um Durepox aí. Mostro para vocês também. E é isso aí, galera. Quem assistiu até aqui, curtiu, valeu. Comenta aí, compartilha com a sua tia. Segue a gente, ativa o sininho, dá aquela força para... Fica ali de olho aí para mais NMEA. Valeu, abraço, tudo junto. Tchau, tchau.